Música Abuse de múltiplas categorias. Bom, o nosso site, que a gente chama de Boitatá, isso é uma vantagem muito grande, porque a nossa plataforma é desenvolvida dentro de casa, então o céu é o limite, então a gente consegue trabalhar múltiplas arborescências, por exemplo, banheiro infantil. A gente tem uma arborescência no site que fala só de produtos infantil. E se você buscar no Google, banheiro infantil, a Leroy Merlin está lá. Tanto na parte de imagens e na primeira posição também. Bom, quarta dica. Essa ferramenta SEMrush é uma ferramenta muito intuitiva, muito fácil de usar. Aqui, esse exemplo aqui, pessoal, eu nem estou logado, você tem um free trial para você utilizar essa ferramenta. E eu fiz uma busca simples aqui, eu não sei se tem algum e-commerce que vende esse tipo de produto, mas eu pesquisei lá, sapato feminino, essa ferramenta já me traz o total de busca pela palavra-chave, 74 mil buscas, e ela me traz todas as relações de palavra-chave. Não precisei logar, não precisei pagar para essa ferramenta. Aqui é simples. Imagine comigo, 3 mil categorias, se eu tivesse que fazer pesquisa por mais de 60 mil produtos. Cara, eu não ia conseguir fazer isso. Então, hoje eu brinco que eu tenho a maior equipe da empresa, eu tenho 9 mil pessoas na minha equipe, porque todo mundo faz SEO na empresa. Não importa. Se você faz alguma coisa, vai ter um impacto positivo ou negativo. E a dica que eu tenho para vocês é que, cara, se você for pegar aqui pelo nível de dificuldade, sapatos femininos, que tem mais volume de busca, você vai brigar com muita gente grande. Faz o contrário. Faz um filtro ali, inverte o nível de dificuldade. Pega palavras que têm um nível de dificuldade de 50 para baixo, e comece a trabalhar a cauda longa. Se você quer performar, a cauda longa, ela performa muito mais do que simplesmente o cara pesquisando pastilhas no Google. O cara que pesquisou pastilhas, que pastilha que ele está pesquisando? Será que é pastilha? Então, uma dica que fica aqui, exporta isso em Excel. Pega as palavras-chave que têm uma dificuldade de ranqueamento mais baixa, que você começa a pegar pelas beiradas, e você começa a ter uma relevância na cauda longa também. Rolando um pouco, está aqui os top 10. Mais uma dica, cara, entra nos top 10 e vê o que ele tem e o que você não tem. Entra na página de produto desses top 10 e fala assim, poxa, ele tem vídeo, ele tem 10 fotos desse produto e eu tenho uma. É simples. A ferramenta traz isso pronto para você, e você não precisa pagar para você ter esses insights, ok? Para finalizar, eu vou falar rapidamente sobre o Google Shopping e o LIA. Quem aqui já ouviu falar do Local Inventory Ads? Alguém já ouviu falar do LIA aqui? Ninguém? Esse produto já está disponível no Brasil. Ah, uma pessoa? Legal, bacana. Esse produto já está disponível no Brasil. Por que o SEO é tão importante para a gente? A Leroy Merlin foi a primeira empresa no Brasil a ter o Story Visits ativado na plataforma do AdWords. Desde 2013 eu estou enchendo o saco do Google. Cara, eu não consigo mostrar para a Leroy Merlin o resultado das minhas campanhas de Google na loja física. Eu sei quantas pessoas clicaram, interagiram com o meu anúncio, mas quantos foram até a loja depois desse clique? A gente tem um histórico desde 2014. O Story Visits simplesmente é assim. Se você clicou no anúncio da Leroy Merlin, depois de 30 dias você foi em alguma loja, eu tenho esse hit na plataforma. Então hoje a gente já consegue falar para um diretor de uma loja de Campinas assim. Vamos fazer uma campanha de ar-condicionado? Eu consigo falar para ele quanto ele gastou, quantas impressões teve, quantos cliques teve e depois quantas pessoas foram na loja física. Mas, Diego, como que o Google sabe disso? O Google Facebook sabe tudo. Se você vai usar qualquer coisa do Google, você dê um aceite lá que ele sabe a sua localização. Claro, se você desabilitou isso ou se você não está com o seu celular no momento dessa pesquisa, o Google não vai saber. Mas é uma amostra muito grande de quase 98%. E o nosso número é entre 10% e 15% das pessoas que estão interagindo com o anúncio no Google. Isso se torna uma visita na loja física depois. Então, fazendo uma conta de padeiro aqui, SEO gera 5,5 milhões de visitas. Se 10% foi até a loja física, a gente tem uma média de 500 mil visitas em loja física da Leroy Merlin. Hoje a gente consegue fazer atribuição de ROI. Quanto que eu investi na minha campanha de ar-condicionado? Eu investi 10 mil reais. Quantas pessoas foram até a loja física? 100%. Qual que é a taxa de conversão da loja física? 50%. Então, se foi 50%, 100%, 50 pessoas. Estimamos que compraram, ok? Qual que é o ticket médio de ar-condicionado? Mil reais. A gente já consegue começar a fazer uma atribuição de ROI e de performance olhando esse Omnichannel. Bom, e falando do Google Shopping, o Lia, cara, o Google Shopping é a menina dos olhos do Google. Bom, a gente não abre mão também. A gente tem muito esse conceito de multiespecialista, de a gente ser muito relevante para qualquer busca relacionada à casa. E se tiver alguém do Google aqui, a nossa meta é ser o Google da casa daqui a cinco anos. A nossa ideia daqui a cinco anos quebrou a torneira da minha casa. Cara, você não vai no Google, você vai lá no site da Leroy Merlin. E vai ter algum maluco de loja física que pelo menos gravou um vídeo lá que vai te ajudar. Sei lá, você escolher o chuveiro, ou você instalar o chuveiro, ou trocar a resistência do chuveiro na sua casa. E esse cara, ele performa tanto na Leroy Merlin que a performance dele é maior na loja física que no próprio e-commerce. É muito louco isso. O Google Shopper performa muito mais com o conceito de online to store o nosso negócio. Por quê? Eu tenho dez lojas físicas em São Paulo. O cara faz uma pesquisa no Google. Furadeira da marca XPTO barata. Ele clicou no resultado do Google Shopper. Cara, tem uma loja da Leroy Merlin do lado da casa dele, ele vai passar pela loja. Cara, já vou e compro na loja. Então, hoje, o Google Shopper, a gente monitora. A venda, performance direto. Quanto que eu estou investindo no Google Shopping, quanto isso está performando no e-commerce, isso é muito fácil. E a gente já começa a fazer atribuição também no Google Shopping, na loja física. E esse cara chamado Lia, pessoal, é simples assim, é você mostrar o seu inventário local no Google Shopping. Isso já está liberado no Brasil. Ah, Diego, eu preciso ter um e-commerce? Não, vai ter um front store aqui que você não precisa ter um e-commerce. Então, ah, Diego, só tem uma lojinha, na 25 de março, eu consigo colocar o meu inventário no Google Shopping? Sim. Hoje você consegue. O Google é bobo, não é? A gente tem a Amazon. Claro que a realidade da Europa e daqui é totalmente diferente, mas ele é tão simples. E a ideia é você oferecer uma experiência omnicanal. Porque, no nosso caso, a gente tem a opção de comprar pelo telefone, a gente tem uma loja próxima da casa dele, ele pode comprar direto pelo e-commerce, ou ele pode comprar e retirar em uma loja física também. É muito simples, você só precisa preencher esse formulário, entra no Google, busca no Google, lia, Google lia, preencha esse formulário, esse é o primeiro passo para você ativar o seu inventário local. Ah, Diego, o meu caso, Leroy Merlin, eu tenho um produto que tem um botão de comprar, e eu tenho um produto que não tem um botão de comprar. Ok, eu vou colocar no lia. O que eu não tenho disponível ainda no e-commerce, eu consigo liberar via lia. E como que funciona isso? O Google usa essa integração aqui. O merchant center, onde você vai subir o seu inventário local, os seus produtos, pode ser um XML, por exemplo, você vai precisar da sua equipe técnica para fazer isso. Você tem o Google My Business, que é o Google Maps, onde você tem o cadastro de todas as suas lojas lá. Eu simplesmente baixei um Excel, coloquei o código de cada loja que está no XML, e subi de novo lá. E se você já tem campanhas de AdWords, você depois só vai habilitar isso lá. Simples assim. Um exemplo, um cidadão está perto da loja do Morumbi, da Leroy Merlin, banheira com hidromassagem. A gente não vende essa banheira no e-commerce. Então, esse produto não estaria disponível no Google. Vai aparecer uma mensagem para o usuário ali, que é um... Ali está em Store, porque é um print de fora, mas vai estar ali na loja física, e aí a gente já tem a opção de mostrar a loja mais próxima para esse usuário. Pessoal, isso já está disponível, e é muito simples a integração. A Leroy Merlin também vai ser a primeira empresa que vai trabalhar com o LIA no Brasil. Ela é a primeira, porque a gente já está correndo atrás disso, mas isso já está disponível, e qualquer um pode usar. Tá, pessoal? Música Música Legenda Adriana Zanotto